Agradecer a Deus Sem lamentar Os nossos bons momentos Agradecer a nós, a sós E o caminho de novo da gente encontrar Eu sei Agradecer a nós, a sós E o caminho de novo da gente encontrar Agradecer a Deus Pelo tempo que Ele me deu pra viver O passeio que Ele me deu pra passar Agradecer a quem me fez cantar Amar sem lamentar Os nossos bons momentos Agradecer a nós, a sós E o caminho de novo da gente encontrar Eu sei Agradecer a nós, a sós E o caminho de novo da gente encontrar Amar sem lamentar Os nossos bons momentos Agradecer a nós, a sós E o caminho de novo da gente encontrar Eu sei Agradecer a nós, a sós E o caminho de novo da gente encontrar Eu sei Agradecer a nós, a sós E o caminho de novo da gente encontrar Eu sei, eu sei, eu sei Agradecer a nós, a sós E o caminho de novo da gente encontrar Eu sei 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 Eu sei